O ativista Ferraz Parvaz está sendo procurado por muçulmanos radicais, que oferecem pôsteres espalhados na cidade de Karachi, no Paquistão. Uma recompensa de cerca de 62 mil dólares. Para quem o matar? Segundo um relatório, ele fugiu para a Tailândia e ninguém sabe do seu paradeiro. Ele é conhecido por ser o porta-voz da minoria cristã e ativista dos direitos humanos. Porém ele teve de fugir após o ataque de uma multidão, que devastou e depredou no mínimo 116 casas. E duas igrejas na cidade de Lahori, no Paquistão, em 2013. Ferraz fugiu para a Tailândia, sendo defamados por vídeos, caricaturas e declarações dele e de seu pai, que foram difundidos com rapidez na internet, sendo compartilhadas nas redes sociais. Segundo relatos dados pela International Christian Concerny, de acordo com o CN News, o partido político do Paquistão Tariq Ilabaq já havia expedido uma recompensa. de 62 mil dólares em 2015. E em 2016 aumentou para 124 mil dólares. Um vídeo de um muçulmano paquistanês radical. Também foi divulgado. No qual ele chama a todos os muçulmanos. Para encontrar Parvaz e a sua família. E matá-lo. O governo do Paquistão obriu um processo criminal de blasfêmia. Contra Ferraz Parvaz. Em 2017. Devido a sua liderança no protesto que fez após a violência em 2013. Em qual ele desafia. A política e a teologia islâmica. Apresentando suas interpretações sobre o Al-Qurão. E criticou o profeta Maomé. Ele disse ao Digestian Post que apesar do Paquistão prender muitas pessoas. Por blasfêmia. Mais que outros países. O seu caso foi o primeiro em que o próprio estado. Registrou em caso de blasfêmia. Contra alguém. Ferraz Parvaz teve que se mudar de Bangkok. Com a família às pressas depois que um vídeo feito por um refugiado muçulmano paquistanês. Revelou sua localização. E ele conclamava a todos para irem à capital da Tailândia matá-lo. Ele também afirma que o NU não tem feito nada por sua família. Mesmo ele pedindo ajuda. E que também foi atacado por um grupo de radical. Na qual sofreu graves contusões.